Olá pessoal, muita gente vem me pedindo um tutorial como se configurar o PixLink, o modelo é WR09 Alguns estão tendo problema com senha, outros não conseguem, você que nunca viu e está vendo pela primeira vez Está aqui o aparelho, 4 antenas, frequência muito boa aqui, encaixe da tomada, você pode pôr ele nessa posição vertical ou horizontal, do jeito que você quer pôr ele na tomada, ou assim ou assim Então vamos lá na configuração agora, e antes de mais nada, se inscreva em nosso canal, dá aquele like aí, nos ajuda Nos ajuda a manter o canal aberto aí para vocês, é muito bom que vocês podem estar aprendendo, tirando suas dúvidas Então vamos lá, vamos abrir a central de rede, onde você vai ter aqui, vamos achar aqui, W Wireless N E também, vou logo frisar para vocês, se vocês não quiserem fazer configurações do notebook, você pode estar usando o seu próprio celular Simplesmente você vai achar lá no Wi-Fi essa rede, vai entrar no Google aí, no navegador E no lugar do lado do endereço, a barra de endereço, você vai colocar o IP do roteador, do repetidor Você vai entrar no setup dele, vai também fazer as mesmas configurações que eu estou fazendo aqui no notebook Então vamos lá, já se conectei, está aqui, e isso você está fazendo no próprio celular também, essa mesma moda que eu estou fazendo aqui no notebook Veja só, aqui ó, vamos digitar o IP do repetidor Aqui você não precisa pôr o W aqui, ó, HTTP, não, você só põe só o número É 192.168.1.254, tá? Só põe esse número aí, e dá Enter E agora vai se conectar, entrar no setup do repetidor Às vezes ele pode dar um bug, uma falha, que nem agora deu aqui, tá vendo? Aqui ó Ele tem que aparecer aqui, a linguagem aqui, ó Tá? Ele não apareceu Então vamos sair, eu vou sair de novo E vou entrar aqui novamente Então vamos lá Aí, ó, tá vendo? Ele está dando um bug, né? Isso é normal, isso acontece Porque toda hora você fica usando Então vamos digitar aqui, ó Vamos só digitar aqui, então Aí, tá vendo? Se acontecer isso, você faz o mesmo aí Só digita aqui, de novo, que ele vai Então aqui nós vamos escolher aqui, ó Português Ok? Agora submeter Então aqui, ele tem várias configurações O que o pessoal gosta de pedir não é o repetidor É lógico Agora se você colocar ele só pra wireless Um exemplo vai que você tem um roteador aí Aí ele não tem o wireless, né? O seu roteador Ele é só um modinho Aquele que você liga direto no computador Que seja E cabeado Você pode estar vindo nessas configurações Debaixo aqui, ó Então aqui você vai Troca esse nome Wireless N Escolha um canal Ou você põe um automático Ou põe canal 3 O Open seria a segurança Você vai escolher uma Uma faixa etária de segurança WPA2 E aqui você vai pôr uma senha Você vai inventar uma senha colocada Aplicar, pronto Aí nessa função Ele vai funcionar pelo cabo Você vai conectar o cabo aqui Na porta 1 Aqui embaixo E aí ele vai sair Internet pelas antenas Mas a configuração Que o pessoal mais pega Seria o que? Módulo repetidor Que é aqui, ó No meio Então você vai escolher o módulo repetidor E ele tem outras configurações, né? Muitas configurações Mas o pessoal mais perto É essa aqui Então vamos lá Ó, cliquei Ele vai mostrar a central de rede Todas as redes que estão Pegando em volta aí Aí você vai achar aqui O nome da sua rede No caso a minha seria essa daqui Ó, Live Team Então você vai selecionar Aqui ele vai mostrar pra você Que a rede que ele vai se conectar Na primeira E na segunda aqui, ó S, 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 CID Que fala, né? Você vai trocar o nome No caso eu vou pôr Um outro nome Um exemplo aqui É, vamos pôr aqui Pra ficar fácil, ó Rede Brasil Certo? Essa vai ser minha nova rede Do meu repetidor E a senha Que ele vai te pedir É, essa senha aqui É a senha do seu próprio É, molding Wi-Fi, né? Ele vai ter uma senha Você vai ter que pôr Essa mesma senha Não tem como colocar outra Então vamos pôr a senha Coloquei Vou aqui, ó Aplicar Ele vai dar uma contagem Porcentagem de Configuração Só aguardar Só aguardar Aí com isso Feito Você pode tirar ele Da tomada Onde você tá E colocar lá na sala Um exemplo Vamos supor que Aqui na sua sala O sinal tá cheio Lá no seu quarto O sinal tá médio Vamos supor que Daquele que seu quarto Tem mais outro cômodo Mais pra frente Aí o sinal não chega Então você vai pôr ele No seu quarto Aí ele vai pegar Esse sinal Que tá médio Vai Amplificar E jogar lá Pro outro cômodo Então assim que ele Vai funcionar, tá? Então aqui você pode ver Que ele já se desconectou Tá? É, um detalhe Se você tentar entrar Com esse mesmo IP Ele não vai dar mais acesso Então para isso O que vai acontecer? Você vai ter que ir lá No comando CMD É uma coisa mais configurada Mais complicada Então Se você tiver que Mudar alguma coisa Eu recomendo você Resetá-lo, tá? Aqui tem um botão Aqui, ó Furinho Tá? Com ele ligado na tomada Piscando Você segura ele aqui Ele vai dar uma apagada Nas luzes E vai voltar Então ele voltou As configurações Tudo original de fábrica Então vamos lá agora Vamos aqui atrás Da rede que eu Configurei Então nós vamos ver aqui Que já apareceu aqui Rede Brasil Você vai clicar Se conectar Tá vendo? Ele tá pedindo a senha Nós vamos digitar a senha Que é a mesma senha Que você usa No seu modo Vem lá E eu vou mostrar aqui Um detalhe importante Que acontece com muita gente Tá? Então aqui Acontece muito Às vezes pessoal Ó Que ele já se conectou Tá vendo? Tá tudo bonitinho Eu vou abrir aqui Um navegador Vou pôr aqui Um Qualquer coisa aqui É Vou pôr Vamos ver Vamos ver Olha lá Tá funcionando Tá? Tudo bonitinho O seu wi-fi Funcionando perfeitamente Só vou abrir aqui Só vou abrir aqui Só pra vocês verem Tá vendo? Tá funcionando Tá bom? E um detalhe Se acaso de vocês Fazer todas essas configurações E você tentar Pôr assim Ele ficar dando erro Não quer Se conectar O que você vai ter que fazer Você vai lá Aqui ó No wi-fi Aqui Ele tá conectado Clica com o seu botão direito Aqui Propriedades Então o que acontece Muitas vezes Tem alguns índios Que fica Windows Que fica marcando Aqui a senha Do antiga De alguma outra Rede que você utilizou Vamos supor Que você que se conectou A senha aí Do vizinho Um exemplo E às vezes Ele fica registrado Aqui ó Você não consegue Ficar dando erro De senha Então você vem Aqui ó Tá mostrar Você digita a senha Do aparelho Que você fez A configuração Que foi esse No caso Correto Você digita aí A sua senha aqui Aí ele pode ir lá Que ele vai se conectar Isso acontece muito Tá? Acontece bastante Então você entendeu Né? Então É simples de resolver No caso É que nem eu acabei de falar Você vai lá na rede Que você quer se conectar Que seria essa Com o botão direito E propriedades Aí você vai Digita a senha aqui Se ele não quiser Dar conexão E um detalhe Vou também Fazer um outro vídeo Desse outro modelo aqui Tá? Vou deixar aí No rodapé desse vídeo Também Que é o mesmo É o Pixlink Só que o modelo dele Já é o O WR Zero O WR13 Ele é Pixlink Também Um aparelho também Excelente Também Tá? Ele tem Mais uns recursos Ó Em português Inglês Tá? Como você pode estar vendo E eu vou deixar a venda Também Caso você queira E tá interessado Aí no rodapé do vídeo Eu vou deixar o link Pra você estar fazendo A compra do produto E junto com o produto Eu vou te mandar Um link Pra você poder Assistir novamente O tutorial Como se configura Tá ok pessoal? Se inscreve no nosso canal Dá aquele like aí Obrigado Até mais pessoal Tchau